Ministra da Saúde Odete Belo declara assunto compensação para a vacina da Covid-19. Se discutir ela e aconselha o ministro, não se dá a decisão. Odete Freitas Belo informa assunto quando a compensação discute a ideia de que o governante se irá atender a decisão e não se dá a decisão. Pronto, ainda não é discussão, mas foi o que eu aconselho dos ministros. O conselho dos ministros é uma olungira, então há diferentes ideias. Suramos o roxo, se não é maclau, pronto, todos propõem ideias. Mas ainda não é, se sai a decisão, não é uma questão que tem a atenção. Sim, sim. Mas que não é, antes nem ministro, presidência, conselho, ministro, Fidelis Leite Magalhães declara o governo aprova o decreto-lei com a criação, compensação e eventualidade da incapacidade no mate resulta com a vacina da Covid-19. Nós hoje aprovamos a proposta-lei, decreto-lei com a criação e compensação da eventualidade, da matemática e incapacidade resulta com a inoculação com a vacina contra a Covid-19. Fátima Pereira, GMN.